E eu já te chato, já te chato, já me molho, mano, de olho. Eeeei, salve, salve, sou o João Zilla, tá fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E mano, tá chovendo, tá muito frio, sério. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que me pediram muito, que é um vídeo 24 horas e-ne-no-nova-nya-am. Eu vou pegar o dia inteiro só pra ignorar minha mãe. Não vai dar pra ignorar ela 100%, então eu vou falar uma palavrinha ou outra, no máximo, mas vou tentar ignorar ela o máximo possível. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, é fácil. Só se inscreve no canal, deixa o like. Se você não deixar o like, você não vai pegar o crush E você não vai passar de ano Então deixa o like pra você tirar 10 em todas as provas E passar de ano direto E agora vamos entrar que tá uma chuva E eu já tô ficando resfriado Bom dia gente, vamos dar uma olhadinha nesse tempo Meu Deus do céu, bro Tem uma coisa pra tá ruim, é o tempo, sério Tá muito frio, meu quarto é no alto O vento vem direto em mim, entendeu? Pra mim ficar resfriado é muito rápido Fecha 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 Já quebrei a janela, já acabei de mudar, já quebrei a janela Ah é, outra coisa que eu não falei pra vocês ainda E ainda não mostrei em vídeo, eu me mudei, tá vendo? Meu quarto é esse aqui agora, não é mais aquele lá Que era aquele, né? Agora é esse que é esse Fazer meio que um tour pela minha casa, tá ligado? Só que tá tipo, sabe? Tá construindo ainda A gente tá colocando as coisas ainda na minha casa Então eu tô pensando em fazer um tour depois que tiver pronto Calma aí, deixa eu parar essa música aqui, pera, 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 pera Então depois que tiver tudo pronto eu faço, tá bom? E outra coisa também que o pessoal fica me pedindo muito Toda vez, toda vez que eu tô fazendo live ou alguma coisa O pessoal fica pedindo É o nome dessa música que eu tô escutando Mano, essa música aqui é como? É essa música aqui, rapaziada By College Nível Deixa até o like, porque eu tô muito viciado Galera, é sério, o mundo precisa ouvir essa música Sério, então o primeiro link da descrição é o link dessa música Você vai sair direto lá no clipe dos caras Mano, é muito... Eu não consigo parar de ouvir, sério, eu tô muito viciado Então o primeiro link da descrição, clica lá, escuta esse som, mano Que vai valer muito a pena Pode confiar em mim, então escuta esse som, quero ver geral escutando E o clipe também tá muito foda Então o primeiro link da descrição By College Nível, bro A gente vai no mercado Preciso ir, vou aproveitar, vai que eu tô sossegada Então, porque a gente aproveitava, ó Já ia no mercado, ia no shopping, viajar pro presente do seu pai Porque eu não tô... Hoje eu tô sossegada Amanhã já é bem corrido Uhum Uhum, uhum Uhum, o quê? Vamos ou não vamos? Vamos Vamos aproveitar hoje? Uhum Que horas? Agora já, sei lá Que horas? Agora, vamos Então tá Você vai se arrumar? Não Você vai assim? Vou Uhum Tá, tô te esperando, tá bom? Uhum Não demora, tá? Mano, eu consegui ignorar o máximo possível Vocês viram, não tem como eu ignorar 100% Porque ela vai fazer uma pergunta Como que eu vou responder? Tipo, não tem como eu ficar, tipo Ela vai achar que eu sou Ah, mas eu vou ficar assim o dia inteiro Vamos ver se ela vai perceber Se ela vai perder a linha O que que ela vai fazer, fechou? Mas vocês entenderam como que vai ser o dia a dia Nossa, você temperou muito o frango, né? Mas eu sempre fiz desse jeito Uhum Por que tá faltando sal? Uhum Quer um pouquinho mais de sal? Hoje eu tô te perguntando, filho Ô Ô, por que você tá me ignorando, João? Ô, filho, por que você tá fazendo assim com a mãe, hein? Uhum Por que você tá fazendo assim comigo? Uhum Não, eu tô te perguntando Se você não tá me respondendo O que que foi? Como é? Ó, vê lá como você faz comigo, viu? Não mereço não, hein? Nossa, o que que foi? O que que tá acontecendo? Uhum Eu tô te perguntando as coisas Oh, oh, oh Oh Shhh Oh, oh O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Uhum Não Por que você tá me ignorando assim desse jeito? Hum Só tá humм Parece humm 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 Tem certeza que não aconteceu nada? Galera a gente tá indo pro mercado agora Oi gente Nossa, filho Atrapalhou alguma coisa? Caramba, você só, João Por que você tá assim comigo? Alô, você me queimou agora Você me queimou O que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Ô, tô falando com você Tô falando com você Por que você tá assim comigo? Você tá me ignorando O que foi? Nossa, desculpa Eu até atrapalhei, né? Fala comigo, João Ô, João Não, eu não vou, não vou não Não vou mais no mercado Ô, menino Ah não, eu vou tomar celular de você Vai Fala com a mãe Gude, gude Gude, gude Você me ama ainda Coisa aí Com a sua mãe Você não vai falar? Você está mesmo comigo, João? Eu já estou ficando nervosa com isso, hein? Oh! Não, agora chega! Agora chega! Oh! Dá pra desligar esse celular, por favor? E falar comigo O que aconteceu? Não, por favor! Não, já passou do limite Eu estou muito chateada O que foi? Oh! Para de olhar nisso! Fala comigo! Não, fala comigo! O que aconteceu? Por que você está assim com a mãe desde manhã? Por que você está assim comigo? Eu estou gravando! Estou te gravando! Não, não, não! Estou te gravando! É um vídeo te ignorando! Eu estou gravando! Eu estava triste! É um vídeo te ignorando, mãe Não, não chora! É um vídeo aqui! Eu estou te trollando, te ignorando! Não é um vídeo não! Tá? Dá um beijinho! Estou tentando fazer mais nada! Não, é um vídeo! Tem vídeo! Tem vídeo! Tem vídeo! Mas é um vídeo! Eu não estou te ignorando de verdade! É um vídeo te ignorando! Juro! É um vídeo te ignorando! Dá um beijinho! Nada mais! Desculpa! Era um vídeo! Era um vídeo! Era um vídeo te ignorando! Tinha que ficar te ignorando o dia inteiro! Está vendo a câmera? Você achou que era um vídeo normal! Mas era um vídeo só te ignorando! Entendeu? Esse que era o vídeo! Dá um beijo! Dá um beijo! Desculpa! Te amo! Desculpa! Vou para o mercado! Não! Não é para ir no mercado! Só querer ir no mercado! Só ficar te ignorando no mercado também! Você ia fazer isso comigo? Era um vídeo te ignorando o dia inteiro! Mas você chorou! Eu fiquei com dó! Não dá mais para te ignorar! Tá bom! Eu vi metade de um dia te ignorando! Só agora! Porque ia ser o dia inteiro ignorando minha mãe! Ela chorou! Eu não consegui ficar deixando ela chorar! Tadinha! Tchau! Galera! Acabei de chegar em casa! E mano! Minha mãe chorou! Eu não imaginei que ela ia chorar! Entendeu? Eu queria trollar muito mais ela! Mas eu fiquei com dó! Não ia dar certo eu ficar trollando ela! Tadinha! Nesses últimos tempos! Eu estou viajando por causa da série! Eu viajo por conta de evento! Trabalho! Então eu estou viajando bastante! Esses últimos tempos! Tipo direto eu estou em BH! Vou para a casa do Davi em BH! Ou viajo com a série! Tipo a última vez eu fiquei uma semana em Porto! Cheguei de Porto! De uma semana! Fui viajar para a série! Fiquei mais uma semana na série! Depois fiquei mais dois dias em Santos! Então eu estou vendo muito pouco minha mãe! Nesses últimos dias! E ela está muito triste com isso! Entendeu? Muito sentimental! Aí hoje que eu estou em casa! Que eu estava com ela ontem! Eu fiquei com ela também! Fiquei ignorando ela! Ela ficou tipo mal! Entendeu? Ela estava me contando! Com o trecho com o vídeo? Bem! Com o vídeo não! Com você! Por que comigo? Será o vídeo? Quem pediu foi o vídeo! Não! Não foi o vídeo! Deixa eu desligar essa televisão! Porque você está assistindo muita novela esse vídeo! Olha gente! Que bagunça esse quarto! Para! 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 Ai! Para! O que você vê aqui enche o meu saco? Vou fazer um vídeo te irritando agora! O que? Você já me irritou já! Idiota! Idiota! Você está me xingando mãe! Fiquei que você me amasse! Nossa! Você entrou aqui para de novo me atormentar João! Dá um beijinho! Te amo! Amo! Amo nada gente! Não ama não! Amo! Não ama! Olha! Para! Ai! Vai! 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 Calma! Não é para quebrar a cana! Vai! Tchau! Tchau! Olha! Olha! Não! 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 Ai você está me tirando! Mãe! Isso é pesado! Isso é pesado! Eu estou descendo! Eu estou descendo! Para! Mãe! O pé! Ai! 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 Eu vou te quase quebrar meu pé! Vamos finalizar o vídeo! É nóis! Valeu! Nap for haters bro! Próximo vídeo vai ser como? Se pegar 50 mil likes ou mais de 50 mil likes! Próximo vídeo é 24 horas irritando minha mãe! É! 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 É nóis! Valeu! Deixa o like! Se inscreve no canal! Me segue no Instagram também! E é nóis gente! Amo vocês! E o canal vai voltar com tudo em! É nóis Fra000! É nóis! Én. É nóis! É nóis! É! É nóis! É nóis! É nóis!